E tá subindo, a massa da AF tá subindo, pode esperar que tem grande espetáculo reservado pro público que tá na Praça Comerador Portela e para os seguidores do canal Itababuona TV. Vamos para a magia do circo, é isso! Em fase para a sunclar rui Você pode pôr a 1941 de liberdade Agora a Axe para a glória da Apocalipse Právem, vamos para a bal soo Valor Bras tá na Praça Comerador Portela, que tem grande espetáculo reservado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.